Música Nesta quarta-feira começa o Planeta Rock, concurso de bandas que vai agitar Rio Preto até sábado. O organizador André Facnetti fala sobre o evento com o Diário Web. André, o que o público vai encontrar de estrutura aqui? Muito legal a presença de vocês aqui. O evento esse ano tem um diferencial muito grande com a mega estrutura que a gente está montando para fomentar as bandas de rock, tendo em vista que o evento está em um crescente a cada ano. E nessa segunda edição, sem dúvida nenhuma, a gente preparou uma estrutura para 15 mil pessoas aqui no recinto de exposições. E como vai funcionar o concurso? O evento vai ter o concurso, foram 50 bandas selecionadas, 25 bandas vão se apresentar na quarta-feira, que é dia 7. No dia 8, 13 bandas e o show do Detonautas. No dia 9, serão 12 bandas e o show da banca do Charlie Brown Jr. E no sábado, dia 10, a grande final e semifinal com as bandas que se classificaram para essas etapas. E essas 50 foram escolhidas dentre quantas bandas inscritas? Foram 185 bandas inscritas de todo o país, a gente pode dizer assim. A Fama Produções está muito feliz porque realmente o nosso objetivo com o projeto está sendo alcançado, que é fomentar as bandas de rock. E a gente teve inscrição de vários estados de todo o nosso país. E de onde surgiu o projeto Planeta Rock? O projeto é uma plataforma da nossa empresa. A gente sabe que o rock está em uma sessão um pouco diferenciada. Haja visto, eu brinco muito, né? Aqui é terra do sertanejo, mas nós criamos um planeta para que os apaixonados do rock viessem para ele. E criamos uma frase interessante. Se você é apaixonado por rock, venha para o nosso planeta. Obrigada, André. E quem estiver interessado em prestigiar o evento, é só vir ao recinto de exposições de Rio Preto de quarta a sábado a partir das nove da noite. A entrada é gratuita ou um quilo de alimento não perecível. Diário Web. Um melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.